O final alternativo de O Rei Leão. O filme O Rei Leão quase teve um final muito diferente, mas foi descartado por ser considerado assustador demais para um filme da Disney. No final que conhecemos, Simba volta para a Pedra do Reino, desafia Scar, e após derrotá-lo, Scar é morto pelas hienas. Porém, no final original, Simba lutaria com Scar, que o acertaria no rosto, fazendo Simba cair perto da borda. Scar então se aproximaria, revelaria que matou Mufasa, e diria, boa noite, doce príncipe, em referência a Hamlet. Ele pularia para atacar Simba, mas Simba conseguiria revidar, empurrando Scar, que cairia da borda da Pedra do Reino. Scar imploraria por misericórdia. E Simba, lembrando que não é um assassino, o puxaria para cima. Porém, Scar o trairia, agarrando a juba de Simba, e o jogando da Pedra do Reino direto para as chamas. Simba conseguiria se agarrar a uma árvore em chamas, que amorteceria sua queda. Ele então fugiria para salvar sua vida das chamas, enquanto Scar, achando que venceu, começaria a rir, sendo queimado vivo. Desabafo de Petunia, Harry Potter Logo no início de Relíquias da Morte, parte 1, vemos os Dursleys abandonando sua casa por medo. Petunia tem uma breve conversa com Harry, mencionando a perda de sua irmã naquela noite. Demonstrando algum afeto por ela. Logo depois, Duda, primo de Harry, diz que ele não foi um desperdício de espaço, e o cumprimenta antes de ir embora. Eu não acho que você é uma espécie de espaço. Obrigado. Isso mostra que, após o ataque dos dementadores no quinto filme, Duda mudou como pessoa e desenvolveu afeto por seu primo, Harry. O pai de Peter, o espetacular Homem-Aranha 2. Um dos aspectos fundamentais do personagem e da história de Peter Parker é que seus pais estão mortos. Então, e se descobríssemos que seu pai está na verdade vivo? Em uma cena deletada perto do final do filme, Peter está lamentando a morte de Gwen Stacy. Quando seu supostamente falecido pai aparece do nada, ele explica a Peter que fingiu a própria morte para mantê-lo seguro. E os dois têm uma conversa sincera em um banco de parque. Como as sequências deste filme foram canceladas, nunca vimos aonde esse desenvolvimento surpresa levaria. Mas considerando que os críticos já criticaram o filme por ser desorganizado e ter muitos personagens, provavelmente foi melhor que a cena tenha sido cortada. O Capitão América se adaptando aos tempos modernos em Os Vingadores. Ao final de sua primeira aventura solo, Steve Rogers acorda no século XXI e percebe que o mundo não é mais o mesmo que conhecia. Imagine acordar depois de 70 anos com toda a evolução cultural e tecnológica. Essa cena deletada mostra o Capitão lidando com as emoções desse impacto, revelando que ele não está tão bem ajustado quanto parece. Esse momento de desenvolvimento de personagem teria afetado como vemos o Capitão ao longo do filme, além de incluir mais uma participação de Stan Lee, John Jonah Jameson, como o Homem-Aranha. Homem-Aranha 2 Essa cena acontece logo após Peter perder seus poderes e desistir de ser o Homem-Aranha, jogando seu traje no lixo. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. John Jonah Jameson consegue o traje e, em uma cena um tanto quanto inusitada, veste-se como o Homem-Aranha em seu escritório, revelando uma certa admiração por trás daquele coração de gelo. É. O Homem-Aranha era um herói. Eu é que não vi isso. Ele é um ladrão criminoso. Homenagem póstuma a Tony Stark. Essa cena acontece logo após o Homem-de-Ferro mitar e acabar de uma vez com Thanos. Eu sou inevitável. Eu sou o Homem-de-Ferro. Ao perceberem que o herói foi jogar no Vasco, todos os heróis se ajoelham no meio do campo de batalha para homenagear o sacrifício de Tony Stark, menos Gamora, que vai embora discretamente. A cena foi descartada pelos irmãos Russo, pois, na sequência, seria o funeral do Homem-de-Ferro e eles achavam que seria muito repetitivo. Final alternativo de Eu Sou a Lenda. No final que todos conhecemos, Robert Neville se sacrifica para salvar a cura que encontrou para o vírus. O Dr. Robert Neville dedicou a sua vida à descoberta da cura e à restauração da humanidade. No entanto, uma cena deletada mostra que os infectados não eram tão monstruosos quanto pareciam. Em vez de atacar Neville, eles só queriam recuperar uma das suas, que Neville estava experimentando. Ao perceber isso, Neville devolve a mulher infectada e é deixado em paz, mudando completamente a percepção dos infectados e de Neville. Essa cena altera o final do filme. De um sacrifício heróico para uma descoberta sobre a verdadeira natureza dos infectados, Batman fala com Coringa. Em uma cena de cinco minutos, Batman vai até Arkham falar com o Coringa, na esperança de que ele o ajude a entender a linha de raciocínio do Charada, que estava enviando mensagens codificadas diretamente ao detetive. Na versão que conhecemos, o Coringa aparece no final, trocando algumas palavras com o Charada em sua cela em Arkham. Loki não roubou o trono, Thor. Essa cena teria mostrado Loki sob uma luz completamente diferente. Logo após Odin revelar ao filho mais novo que ele é adotado, o Allfather cai no sono de Odin, uma versão asgardiana de um coma. Pouco depois, o filme corta para Loki sentado no trono, levando os espectadores a acreditar que ele aproveitou a oportunidade para assumir o poder. No entanto, em uma cena deletada, vemos Frigga entregando o cetro de Odin a Loki, dizendo-lhe para fazer seu pai orgulhoso como rei. Final alternativo. Corra. O filme Corra teve um final muito diferente, mas os diretores decidiram mudar porque acharam que seria um soco no estômago, escolhendo um final mais recompensador. No final que conhecemos, Chris consegue escapar e mata quase toda a família quando é surpreendido pela chegada de um carro da polícia. Chris levanta as mãos, acreditando que será preso e acusado de assassinato. Mas quem dirige a viatura é seu melhor amigo, Hodge. Eles vão embora e deixam Rose para morrer. Porém, no final original, Chris seria abordado por um policial de verdade e preso por assassinato pelos eventos do filme. Caçador Caçado, o albergue, lançado no auge da moda do gore porn, contou a história de turistas sequestrados e torturados até a morte, como parte de um clube de caça para a elite mundial. Na versão teatral, o protagonista Paxton escapa de seus captores e mata um empresário que havia pagado por torturar seus amigos. Na versão do diretor, ele leva as coisas ainda mais longe, sequestrando a filha do homem e a levando com ele no trem. Até porque essa cena não é nem um pouco suspeita. Um homem com luvas tapando a boca de uma criança nitidamente desconfortável em um trem não é nem um pouco suspeito. Isso poderia ter causado problemas, já que os fãs de terror podem adorar sangue e vísceras, mas não necessariamente acham divertido quando as crianças estão envolvidas. tchau, tchau.